Aí ó, aí eu ponho ela assim pra eles, aí pra vocês verem essa largata aqui ó, isso aqui tava no meu jardim ó, na hora que ó, se você encostar aqui ó, essas raizinhas que tem, entra no pelo do seu, dos seus polos né, e faz íngua, faz tudo, te machuca, você fica todo machucado, quebrado, vai pro médico e volta o dancâmbio por todo lado com febre, e aí você fica loucão mesmo, Isso aí, cuidado com essa largata, que essa largata é perigosa viu, não encosta nela não viu, não encosta não que queima mesmo, se ela tá de queimadeira é perigosa viu